Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tinha que vir compartilhar isso aqui com vocês. Olha o carinho, olha que coisa mais linda, eu vou apresentar aqui pra vocês. A minha amiga Luciana, a minha xará, ela já me enviou, né, alguns meses atrás, aqueles vasinhos criativos, feitos por ela. Vazinhos com, feito com garrafas plásticas, com latas, que ela reveste, ela faz várias criatividades. Gente, quando eu comecei a abrir a caixa, eu falei, não, eu vou gravar isso aqui, porque tem coisas que é bom a gente dividir e mostrar o carinho, a preocupação da pessoa, né? Ela me avisou que ia me enviar uma caixinha com alguns mimos, tá, pessoal? Fiquei muito feliz e acabou de chegar. Gente, comecei a abrir, olha isso, olha o cuidado de enviar esses vasinhos. Olha isso que ela colocou. Eu comecei, quando eu abri a caixa, eu falei, não, eu vou gravar, vou mostrar pras meninas, pros meninos aqui, né, quando a gente tem, assim, pessoas com carinho, com preocupação de enviar ali o seu trabalho, né, porque é um trabalho que ela faz isso aqui, né? Além de estar reciclando, reaproveitando e transformando, ela ainda está ajudando a salvar aí o nosso meio ambiente, fazendo coisas lindas. E olha o cuidado, gente, ela colocou isso aqui, ó, tá vendo? Eu achei bem interessante, ó, pra proteger aqui os vasinhos. Olha só, gente, a caixinha veio recheada. Olha só quantos mimos tem aqui dentro. E eu vou abrir junto com vocês, tá? Gente, eu tô muito feliz, porque, assim, é... Primeiramente, né, ai, eu não tô nem acreditando, gente. É, eu fico emocionada quando eu recebo essas coisas, por quê? Pessoal, depois que eu entrei aqui na plataforma do YouTube, eu, assim, sabe, Deus tem me abençoado muito com pessoas muito abençoadas. Não é porque eu tô ganhando, não é porque estão lindando o mínimo, não é isso, gente. Mas é o meu dia a dia mesmo com as pessoas, tá? Olha que cuidado, gente. Olha isso, ai, eu não tô acreditando. Meu Deus do céu, eu tava doida por uma gaiolinha. Vou falar uma coisa pra você, Lu. Luciana, minha xará e meus amigos. Ai, gente, deixa eu só ajeitar aqui a caixinha. Vamos lá. Grudou aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui uma faquinha. Eu até comprei esse arame, tá? Pra fazer aqui umas gaiolinhas. Ai, gente, que coisa mais linda. Olha isso. Eu começo a falar uma coisa e meu meu sonho. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda do mundo. Gente, é um trabalho muito lindo. É uma arte. Isso aqui é uma arte. É uma criatividade, uma arte linda. Com certeza, né? Ela fez aqui o passo a passo, né? Ali, o cuidado, esperar a secagem. Gente, é muito amor, é muito carinho. Lu do céu. Olha isso. E eu comprei o arame pra fazer as gaiolinhas. Ai, gente, que coisa mais linda. Não tô acreditando. Eu era louca pra uma gaiolinha. Só que, gente... Olha isso, gente. Olha. O que que acontece? Eu tô com dificuldade de fazer esses detalhes, pessoal. Porque eu tenho um problema no túnel do carpo, na minha mão. Nos nervos. Eu já fiz cirurgia e tudo, mas... Eu percebo que tem alguns movimentos de algumas coisas que eu vou fazer. Eu tenho dificuldade. Olha isso, gente. Mas eu vou tentar, tá, pessoal? Eu não desisto fácil, não. Ai, gente, que coisa mais linda do mundo. Minha primeira gaiolinha. Eu era louca pra ter uma gaiolinha aqui, né? E olha aqui, gente. Ganhei. Não tô nem acreditando. Vou abrir aqui as outras pra vocês verem, pessoal. Olha o cuidado, ó. Esses saquinhos, né? Interessante. Eu nunca tinha visto isso, não. Gente, eu vou dar uma pausa aqui. Vou tirar aqui pra vocês se o vídeo não ficar tão longo, tá? Espera só um pouquinho. Pessoal, eu não tô acreditando no que a Lu me fez. Gente, gente, eu tô impressionada. Olha isso, gente. Vocês viram no meu vídeo anterior aí, que eu falei que eu tô arrumando. Vai ter mudanças lá na minha sacada. Todos esses vazinhos que eu tô ganhando, esses mimos aqui, vai tudo lá pra minha sacada, gente. Olha o cuidado, olha, gente, o cuidado que ela fez. Ela colocou aqui uma fita, né? Pra não ficar batendo. Gente, eu tô apaixonada. Lu, você surpreendeu agora. Você me surpreendeu. Gente, eu não tô nem acreditando. Vocês não tem noção, gente, como isso aqui é bom. Tudo coisas feitas com latinha, gente. Vamos reciclar, reaproveitar, transformar, ajudar a salvar o nosso meio ambiente. Olha quanta coisa linda. Olha quanta criatividade. Pessoal, às vezes, eu fico triste por eu não conseguir, às vezes, fazer algumas coisas. Olha isso, gente. Uma latinha, gente, olha. Por eu não conseguir fazer algumas coisas devido ao probleminha que eu tenho na minha mão, né? Mas eu sempre tô tentando. Gente, olha isso. Gente, eu tô bobinha. Gente do céu. Que coisa mais linda. Olha isso aqui, gente. Olha. Isso aqui é uma caixa de leite, tá, pessoal? Que ela reaproveitou. Olha só. Olha o que ela fez. Ela revestiu. Olha que coisa mais linda do mundo. Dá pra gente reaproveitar tudo. Olha, gente, o cuidado que ela fez aqui. Ela fez isso aqui. Ela enrolou todinho no papel bolha. Olha o carinho, gente. Ó, vou tirar aqui junto com vocês. Gente, eu não tô acreditando. Lu, você tá arrasando cada vez mais aí nas suas criatividades, nas suas artes. Gente do céu. Olha que coisa mais linda. Gente, eu tô apaixonada, Lu. Muito, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus te abençoe. Que Deus te retribui. Cem vezes mais. Todo esse seu trabalho. Essa sua criatividade, tá? É muito lindo, gente. Fala a verdade. Olha isso. Eu tô apaixonada. Eu tô encantada. Gente, que trabalho lindo. Ó, tudo feito com coisas, ó. De materiais recicláveis, ó. Gente, é lindo demais. Fala a verdade. Uma hora eu chego lá. Uma hora eu chego com essa criatividade toda também. Porque eu não tenho essa criatividade. Gente, olha isso. Eu tô boba. Lu, mais uma vez, muito obrigada. Somente Deus pra te retribuir. Eu quis vir compartilhar isso com vocês, pessoal. Pra vocês verem, né? Como é gostoso, né? Às vezes, aqui no meu canal, com alguma ideia simples, comum que eu tenho, eu sei que tem muitas meninas aqui no canal que tem criatividades lindas, que fazem trabalhos lindos, tá? Inclusive, você aí que faz seus trabalhos com as suas criatividades, suas reciclagens. Eu vou deixar meu contato aqui pra você mandar foto pra mim, se quiser mandar um pequeno vídeo. gravando aí todas as suas criatividades, né? As coisas que vocês reciclamam, que vocês transformam. Pra eu colocar aqui no canal, pode mandar pra mim. Vou deixar aqui na descrição. Me seguem também lá no Instagram. É luciana.ll Gente, eu vou deixar aqui. Eu não decorei ainda meu Instagram, tá? Mas pra vocês me acompanhar lá e vocês quiserem me mandar aí um pequeno vídeo, fotos, pra eu estar colocando aqui, compartilhando com as amigas e os amigos aqui. E vamos dividir essas ideias lindas, né? De coisas recicláveis, de vasos criativos. E estar colaborando aí pra estar ajudando a salvar o nosso meio ambiente. Pessoal, fiquei muito, muito feliz. Tinha que vir compartilhar isso com vocês, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dos meus mimos recebidos. Mais uma vez, Lu, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão me acompanhando. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.